IPCA. Inflação fica em 0,53% em junho e atinge 8,35% em 12 meses. Apesar de taxa mensal ter desacelerado, inflação acumulada em 12 meses é a maior desde setembro de 2016. A vilã do mês foi novamente a energia elétrica, com alta de 1,95%. Puxado pela alta da energia elétrica, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país, ficou em 0,53% em junho, após ter registrado taxa de 0,83% em maio, conforme divulgou nesta quinta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Abre aspas. Esse é o maior resultado para o mês desde junho de 2018, 1,26%. Com isso, o indicador acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% nos últimos 12 meses. Fecha aspas. Informou o IBGE. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses fica ainda mais acima do teto da meta do governo para o ano. O centro da meta é de 3,75% em 2021, podendo variar entre 2,25% e 5,25%. Segundo o IBGE, a taxa de 8,35% é a maior para o acumulado em 12 meses desde setembro de 2016, 8,48%. O resultado veio um pouco abaixo das expectativas. A mediana das projeções de 38 instituições ouvidas pelo valor data era de alta de 0,59% no mês e de taxa de 8,41% em 12 meses. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em junho. Veja abaixo. O maior impacto na inflação de junho veio do grupo habitação, 1,10%, principalmente, por causa da energia elétrica, 1,95%. Embora tenha desacelerado em relação ao mês anterior, 5,37%, a conta de luz teve o maior impacto individual no índice do mês, respondendo por 0,09 ponto percentual do IPCA de junho. No acumulado em 12 meses, a alta da energia elétrica residencial é de 14,20%. A energia continuou subindo muito por conta da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que passou a vigorar em junho e acrescenta R$ 6,243 à conta de luz, a cada 100 kWh consumidos. Em maio, estava em vigor a bandeira vermelha patamar 1, cujo acréscimo é menor, R$ 4,169, destacou o analista da pesquisa, André Felipe Guedes Almeida. Vale lembrar que em julho, a cobrança extra da tarifa vermelha foi reajustada para R$ 9,49, a cada 100 kWh consumidos, o que fará com que a energia elétrica continue pressionando a inflação. No grupo dos transportes, os combustíveis subiram 0,87% e acumulam alta de 43,92% nos últimos 12 meses. Mais uma vez, o maior impacto veio da gasolina, que subiu 0,69% em junho, depois de um aumento de 2,87% em maio. Os preços do etanol, 2,14%, e do óleo diesel, 1,10%, e do gás veicular, 0,16%, também registraram alta. Essa desaceleração na energia elétrica e nos combustíveis, embora ainda tenham tido variação positiva, contribuíram para uma inflação menor em junho, apontou Almeida. No grupo Alimentação e Bebidas, a alta de 0,43% ficou próxima do mês anterior, 0,44%. A alimentação no domicílio passou de 0,23% em maio para 0,33% em junho, principalmente por conta das carnes, 1,32%, que subiram pelo quinto mês consecutivo, e acumulam alta de 38,17% em 12 meses. No lado das quedas no mês, os destaques foram a batata inglesa, menos 15,38%, a cebola, menos 13,70%, o tomate, menos 9,35%, e as frutas, menos 2,69%. A meta central do governo para a inflação em 2021 é de 3,75%, e o intervalo de tolerância varia de 2,25% a 5,25%. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, Selic, que está atualmente em 4,25% ao ano. Na semana passada para 6,07%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central. Com isso, a projeção dos analistas segue cada vez mais acima do teto do sistema de metas. Se confirmado o resultado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá de redigir uma carta aberta explicando os motivos para o descumprimento da meta. Já a expectativa para a taxa Selic no fim do ano segue em 6,50%, o que pressupõe que haverá novas altas nos próximos meses. Para o economista da Necton, André Perfeito, o resultado de junho mostra que, em parte, alguns componentes da cesta do IPCA estão respondendo à atividade ainda fraca. O indicador veio bom e pode tirar certo peso das costas do Banco Central. No entanto, a recente desvalorização do real pode jogar no sentido contrário, afirma o economista, que projeta alta de 100 pontos base na próxima reunião do Copom. Para 2022, o mercado financeiro estima uma inflação de 3,77%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida, se oscilar de 2% a 5%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, usado para reajustes salariais, desacelerou para 0,60% em junho, ficando abaixo do resultado de maio, 0,96%. No ano, o indicador acumula alta de 3,95% e, em 12 meses, de 9,22%, acima dos 8,90% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.